DGABC TV, oferecimento, Hospital Assunção. Olá pessoal, estamos aqui hoje fazendo uma matéria bem legal de Páscoa, onde iremos ensinar uma caixa de acrílico para chocolates. Olha só, bombonzinho, vai ser perfeita, e o custo disso é bem barato. A gente vai criar adesivos de Páscoa. Então, vamos lá. Como se faz? Nós vamos usar uma placa de encadernação transparente, uma placa de plástico. Atrás é aquela arrugadinha, mas aqui na frente é a lisa, é a parte lisa que nós vamos usar. Nós vamos colocar um desenho como base, para a gente copiar esse desenho em cima dessa placa, com a tinta squeeze relevo. Então, a gente vai colocar aqui, nós vamos usar a tinta squeeze relevo. Nós vamos copiar. Música Feito isso, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar isso aqui secando, por mais ou menos uns 30 minutos. Então, olha, eu copiei a tinta squeeze relevo, preta, porque eu fiz o contorno. Vou aguardar a secagem disso por mais ou menos uns 30 minutos. E após 30 minutos, ele vai estar assim, ó, totalmente seco, ó. Eu não posso trabalhar com a tinta, com o contorno, com ela ainda molhada. Então, eu tenho que esperar ela secar totalmente. Então, ela leva mais ou menos de 30 a 40 minutos. Aí, eu vou agora brincar com as cores que eu vou usar aqui, ó, na parte externa. No caso, eu estou deixando a parte interna do corpinho dele em color. Por quê? Porque eu vou agregar pelinho nesse adesivo. E esses pelinhos são laváveis. Olha só que legal. Então, esse pelinho, eu posso até fazer no tecido. Usar esse adesivo pra colar no tecido. Por quê? Porque depois eu posso lavar. Eu posso colar numa camiseta, eu posso colar em qualquer superfície. Então, vai depender da cola que eu vou agregar pra que isso aconteça. Mas, no caso da caixa de acrílico, a gente vai usar diretamente quando ficar pronto. Então, a gente vai usar agora... Vai deixar isso aqui secando mais ou menos por umas três horas. Olha, eu tô colorindo as partes do coelho, né? E o corpinho eu vou deixar em color, porque eu vou usar agora o produto pra fazer o adesivo. Nesse caso, eu já colori o que eu precisava, que foi o nariz, a boquinha, o coração e as partes externas do corpinho. Agora, eu vou colocar o squeeze adesivo em color, que é esse produto, que eu vou agregar o pelinho nele. Então, a gente vai colocar ele aqui. Então, agora eu vou colocar o squeeze adesivo, ó, no meu coelho, no corpinho do meu coelho, nele todo. Ó, eu fiz uma orelhinha só pra vocês verem como que ele fica, ó. Tá vendo que ele tá leitoso? Né? Esse é o incolor, que quando ele seca, ele vai ficar totalmente seco. E vai ficar totalmente transparente. Então, em cima desse, a gente vai passar nele todo, vai aguardar, colocar aqui em cima dessa folha de papel. É uma folha de papel comum, sulfite. E a gente vai agregar agora, olha, o pelinho do nosso coelho. E vai deixar ele secando. Isso, no corpo todo. E vai deixar ele secando. Doze horas depois, ele tá, assim, totalmente seco. Eu vou retirar ele daqui, olha, olha o toque de mágica aqui, ó. Eu tô retirando ele. Então, lembra que eu falei que ela é reutilizável, essa placa? E o desenho? Olha que técnica barata. E o adesivo, olha, eu colo ele diretamente na minha caixa de bombom. Ó. Por quê? Porque no acrílico, eu consigo colar ele direto. No vidro, em algumas superfícies, eu consigo colar ele direto. Olha só que legal. Aí, vocês viram que aqui ele não tem o bigodinho. Eu sempre coloco o bigode depois, porque eu corro o risco de estragar. Então, aqui, ó, no caso, eu coloquei o adesivo. E agora, eu vou com a própria tinta esquis-relevo preta, eu vou fazer o bigode, ó. Antes, porém, eu vou ressaltar, ó, aonde pegou um pouco do pó. Eu vou ressaltar o olhinho e a sobrancelha aqui, ó. E aí, eu vou decorar a caixinha. Com as patinhas, olha só que legal. A mesma, ó. Vem aqui. E agora, eu venho decorando a minha caixinha. Depois, eu consigo decorar com a própria esquis-relevo. Pronto. Tá pronta a nossa caixinha. Olha só que legal. E agora, eu vou decorar com a própria esquis-relevo preta. E agora, eu vou decorar com a própria esquis-relevo preta.